A Lâmpada Elétrica de Edison Tudo ao nosso redor tem uma história para contar. Veja a Lâmpada Elétrica. Ela transformou a noite em dia, alterou o mundo onde as pessoas viviam e morriam, permitiu que as pessoas pudessem permanecer acordadas até tarde, pudessem produzir mais e sair mais para se divertir. Muitos acreditam a Thomas Edison a criação dessa importante invenção, mas o que poucos sabem é que um número considerável de pessoas já havia desenvolvido lâmpadas elétricas incandescentes antes dele, como no caso de Humphrey Davy, que criou uma lâmpada de filamento de patina em 1802, porém nenhuma funcionava adequadamente. A grande contribuição de Edison foi inventar uma lâmpada que realmente funcionasse e pudesse ser comercializada. Edison começou a se envolver com iluminação incandescente em 1878, quando, aos seus 31 anos, durante uma viagem de férias, um amigo e professor sugeriu a Edison que se dedicasse a introduzir a iluminação elétrica nos lares americanos. Nesse momento, Edison já era conhecido mundialmente pela invenção do fonógrafo e outros inventos. Edison, seduzido pela ideia, retornou à sua fábrica de invenções em Nova Jersey e anunciou ao mundo que iria levar a iluminação aos lares americanos em seis semanas, numa previsão exageradamente otimista. Desde o início, Edison tinha em mente a intenção de criar uma lâmpada que pudesse trabalhar em um sistema elétrico, com um relativo baixo consumo que tivesse uma longa duração e na qual a força elétrica pudesse ser subdividida, ou seja, que funcionasse em paralelo com outras lâmpadas, podendo também as lâmpadas serem controladas individualmente. A lâmpada incandescente é um dispositivo simples, cuja a base científica por trás de seu funcionamento é o fenômeno da resistência elétrica. Um material, quando submetido a uma corrente elétrica, apresenta graus variados de resistência a essa corrente, o que faz com que esse material aqueça e incandeça, gerando luz. No desenvolvimento da lâmpada, Edison encontrou uma série de problemas. Os filamentos que eram submetidos à corrente elétrica não suportavam o calor e queimavam ou derretiam. Ao ar livre, isso ocorria em segundos ou minutos devido à ação oxidante do oxigênio sobre o filamento. Para tentar solucionar este problema, alguns inventores decidiram encapsular os filamentos com um globo de vidro no qual retiravam o oxigênio, criando vácuo, para que o filamento pudesse suportar o aquecimento sem queimar. Edison sabia que precisava criar um superfilamento, já que para ser eficaz e usar pouca corrente, deveria ser muito fino, e de acordo com a lei da resistência elétrica de Ohm, isso significaria que o filamento estaria submetido a um elevadíssimo grau de temperatura. Em busca do filamento perfeito, Edison e sua equipe tentaram um grande número deles, chegando ao filamento de platina, que apresentava uma elevada temperatura de fusão, em torno de 1.755 graus centígrados. Ao mesmo tempo que tentavam solucionar o problema do filamento, outros membros da equipe trabalhavam em uma maneira eficiente de retirar o oxigênio do bulbo de vidro, a fim de criar o vácuo necessário. A lâmpada com filamento de platina funcionou, mas apenas por 10 minutos antes de derreter. Outra desvantagem desse material era ser um material caro e raro, inviabilizando a produção em escala. Edison e sua equipe chegaram a testar 1.600 materiais e não encontravam nada que funcionasse bem. Em um dia, Edison, em sua incessante busca, resolveu testar novamente o filamento de carbono, elemento que já havia sido testado e descartado no ano anterior. Nesse período de trabalho incessante, ele e sua equipe já haviam solucionado o problema do vácuo por meio de uma bomba Springer, que deixava um milionésimo de oxigênio no interior da lâmpada. Também nesse meio tempo, já haviam sido descobertas maneiras de eliminar os gases que o carbono estava propenso a absorver em seu estado poroso e que aceleravam seu fim. Edison sabia que o carbono apresentava a grande vantagem do ponto de fusão em 3.500 graus centígrados. Segundo seus cálculos, para uma resistência adequada, o filamento deveria ter em torno de meio milímetro de diâmetro e 15 centímetros de comprimento. Para produzir o filamento, Edison raspou a fuligem das lâmpadas de gás e misturou com o carbono do alcatrão, de modo a obter algo com o formato de um filamento. Durante os testes, esse filamento queimou por duas horas antes de se destruir. Empolgado com o teste, Edison ficou convencido que talvez houvesse outros materiais que, quando transformados em carbono, ou seja, quando queimados, poderiam funcionar melhor. Tendo isso em mente, ele testou um pedaço comum de fibra de algodão que havia sido transformado em carvão após ser cozido em um cardinho de cerâmica no laboratório. Era um filamento delicado, e vários se partiram no momento de montar na lâmpada, até que a equipe conseguiu montar uma delicada amostra do material no bubo de vidro, que teve o oxigênio retirado e a corrente aplicada de modo a acendê-la. Era tarde da noite de 21 de outubro de 1879, há 139 anos atrás. Eles estavam acostumados com filamentos que se extinguiam rapidamente, mas este não seria assim. O filamento fornecia o brilho fraco e avermelhado, emitindo cerca de 1% da luz de uma lâmpada de 100 watts moderna, que continuou queimando para empolgação de todos. Então Edison começou a aumentar gradativamente a corrente, fazendo a lâmpada brilhar cada vez mais até o filamento se romper, 13 horas e meia depois de ligá-la. Edison não se deu por satisfeito e resolveu analisar o filamento no microscópio, percebendo que o filamento precisava de alta resistência mecânica, que viesse de materiais firmes e de estrutura fibrosa, e que apresentasse celulose. A solução foi importar um bambu vindo do Japão, que gerou um filamento que queimou por 900 horas, e estava criada a lâmpada incandescente comercialmente viável. Para as lâmpadas poderem ser utilizadas pelas pessoas, ele precisou criar um sistema elétrico que tornasse a luz elétrica viável, levando apenas 3 anos para criar e instalar tal sistema elétrico em corrente contínua. Para tal feito, ele criou a empresa Edison Electric Light Company, responsável por construir uma usina de geração na cidade de Nova York. A empresa utilizou antigos canos de gás na cidade para levar a fiação aos primeiros 86 clientes, chegando a meio milhão de pessoas no início de 1900. Posteriormente, as lâmpadas incandescentes modernas substituíram o filamento de carbono por tungstênio e o vácuo por gás nitrogênio. Definitivamente, a invenção da lâmpada elétrica remodelou a face da Terra, e o modo pelo qual as pessoas encaravam as possibilidades no mundo. muito obrigado por acompanhar o canal. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri